Gente, e a cadeirada do Datena, hein? Muitas pessoas têm feito um questionamento. Será que a cadeira tá bem? Será que a cadeira passa bem? Aconteceu no debate, né, gente? O Datena perdeu a paciência. Depois de algum tempo, já perdendo a paciência, né? Já tava acumulando. Perdeu a paciência um pouco demais com o Pablo Marçal e deu-lhe uma cadeirada na cabeça. O que que tá acontecendo nesse Brasil, né, gente? E aí, quem é quem? Os dois concorrendo na prefeitura de São Paulo, né? O Datena, todo mundo sabe quem é, né, gente? Datena é apresentador de TV há anos e anos. Linha direta, não é? Ele apresentava linha direta? Não era? Não lembro dele apresentando linha direta, não. Ele apresentou o trérico de jornal de crimes, né? Não é o linha direta? É tipo um balanço geral. Balanço geral? Mas não, é o balanço geral que ele apresenta. Ah, meu Deus. Enfim, mas vocês sabem quem é o Datena. Datena show. Cidade alerta. Cidade alerta, gente. Apresentador do Cidade alerta. E o Pablo Marçal, famoso por ser coach, né, gente? Um coach bem do absurdo. O Pablo Marçal, pra quem não conhece, gente, já tentou fazer cadeirante andar em uma das palestras. O cadeirante, obviamente, né, porque ele não é Jesus, ele não faz milagre, não conseguiu andar. E aí, o que o Pablo Marçal, como um bom coach, fez? Falou que a culpa era dele, que ele não teve vontade o suficiente. Já fez uma excursão que botou um monte de gente com a vida em risco, que teve que ter resgate dos bombeiros de helicóptero, porque a excursão era muito perigosa pra escalar um monte. Enfim, gente, o Pablo Marçal é só bizarrices mais bizarras do mundo. E se você, inclusive, não sabe das bizarrices do Pablo Marçal, a gente já fez um vídeo com o Jean-Luc, que tá lá no canal do Jean, em que a gente assiste alguns dos piores momentos de Pablo Marçal. Todo momento do Pablo Marçal é pior momento, gente. É horroroso. Enfim, né? E aí, olha só que maravilhoso. Está concorrendo na prefeitura de São Paulo, e olha só que pior ainda, gente. Cogitando, cogitado nas pesquisas a ganhar. Tá bom pra você? Ele tá sempre ficando nas pesquisas em segundo e terceiro lugar. Tá bom pra você, gente? É, se prepare. O que tá acontecendo aí em São Paulo? Vamos botar a mão na consciência? O que tá acontecendo no Brasil, né? Vamos ver aqui o vídeo, gente? Vamos ver o que aconteceu, né? O menino Yuri Marçal fazendo cadeirante andar, da Atena fazendo cadeira voar. E a Luísa. Fico mal pelo Guigo pela terrível representatividade que estamos tendo atualmente de goianos com o Zé Felipe e Marçal. Ele é goiano, é mesmo. O Marçal é goiano! É mesmo. Você teve a mesma reação no vídeo do Jean-Lucas. Gente, minha memória é muito ruim, é muito impressionante. Eu, inclusive, quando eu erro as coisas, tá, gente? É por causa da minha memória. Desconsidera um pouquinho, tá? Olha aqui, gente. Vamos ver o vídeo do momento da cadeirada. Marçal, 30 segundos pra sua réplica. O Da Atena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões. Ele fica inventando conversa todas as vezes. Mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Não, Da Atena. Olha. Vai. Não, não. Gente. Gente. Meu Deus. Ele falou, ah, é? Eu vou te provar agora. Não, Da Atena. Eu amo. Não, Da Atena. Não, Da Atena. E em seguida, seu filho da... O que você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Não, Da Atena. Não, Da Atena. Vai. Não. Eu quero ver a correria. Cadê a correria? É o Da Atena que falou, seu filho da... Acho que foi. Cadê? Mais uma vez. Vamos só um repeteco, né, gente? Vamos, vai. Mais uma vez, né? Pra quem não viu direito. Falou que você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Não, Da Atena. Olha. Vai. Não. Seu filho da... Nossos comerciais. Acho que foi Da Atena. Gente, eu acho que foi Da Atena. Não, e ele ainda fala, olha. Ele ainda fala, olha. Agora eu posso. Porque ele provocou e falou assim, ah, é? Eu não soube o suficiente pra te dar um tapa, pois eu vou te dar uma cadeirada. Antes dele bater a cadeira, ele fala, olha. Olha aqui essa imagem. Olha essa imagem. Gente, vamos contemplar. Vê se não parece uma pintura. Renascentista. Renascentista. Uma imagem histórica. Que imagem, gente? Isso aqui vai estar nos livros de história? Isso é São Paulo. Isso é Brasil. É São Paulo. É o Brasil mesmo. É o Brasil do Brasil. Gente, olha a menina que tá fazendo a tradução a Libras. Momentos importantes. Vamos ver. Olha, querida. Reações da querida. Olha aqui, ó. Como que traduz um momento desse? Olha só pra ela agora. Você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha. Vai. Não. Vai, cadê? Nossa, por favor. Ela desapareceu. Primeiro ela fica assim, né? Simplesmente não reaja. Ai, gente. Ela desaparecendo com um fade, assim, ó. Desapareceu no ar. Ai, gente. Que baixaria. Que baixaria. Vocês acham que o Datena se arrepende, gente? Vocês acham que ele se arrependeu de ter feito isso? Porque já perguntaram pra ele. Datena, você se arrependeu? Você não se arrependeu. Claro que não. Você não se arrependeu. Claro que não. O que vocês acham? Vocês acham que foi merecida a cadeirada? Que passou dos limites? Violência pode ser a resposta, gente? Vocês acham? O Jonathan deu a opinião dele. O problema do Marçal é que ele atiça pra depois se fazer de vítima. Ele provoca até o último instante. O Marçal fica alfinetando, 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 alfinetando. E aí, quando ele consegue... Gente, eu odeio esse tipo de pessoa. Que provoca, 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 provoca. E quando a pessoa se sente provocada e reage, aí a pessoa que provocou por um século fica... Você faz de vítima. Ai, nossa, mas eu não fiz nada. Nossa, eu tenho pavor de gente que é assim. Mas é uma tática, né? É uma tática. É uma tática de muita gente, o pior de tudo. É uma tática que funciona. Infelizmente. Sabe? Teve gente que já ganhou Big Brother fazendo isso, tá? Aí, se vocês quiserem chutar nomes, roubou a cadeira da desconhecida do Partido Novo. Usaram minha cadeira. Diz Marina Helena sobre a agressão de Datena a Marçal. E ainda tem um vídeo, gente. O outro vídeo com outro ângulo. Dá pra ver ela triste. A candidata à prefeitura de São Paulo, Marina Helena do Novo, lamentou que a cadeira dela tenha sido usada por Datena para agredir Pablo Marçal. Abre aspas. Fiquei em pé o resto do debate. Não, mentira. Ela não falou isso, não. No outro ângulo, gente, dá pra ver um pouco melhor. E dá pra ver a mulher que teve a cadeira roubada, tá? Chateada. Triste. Olha aqui, gente. O momento completo, né? De outro ângulo. Você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem da perna. Olha lá. Gente, roubou da bunda dela a cadeira. Olha ela caindo. Gente, roubou da bunda dela a cadeira. Você não é homem da perna. Coitada, gente. A mulher fica assustada que ainda... Pensa se ela tivesse sentada e caísse assim. Que ódio dessa filmagem aqui que decidiu filmar a mulher em vez de filmar a cadeirada. Ah, gente. Os cinegrafistas hoje em dia estão péssimos. E ela indo embora. A cadeira caída no chão. Cadê o Pablo Massão? Ele pegou da cadeira. É a mesma, né? Não, é outra. Meu Deus, mas é muito palavrão, gente. Perguntaram aqui pra gente. E o show de atuação na ambulância? Ah, vamos ver, gente. Porque assim, ele tomou a cadeirada e tava lá em pé, né? Xingando da pena. Brigando. Ele saiu andando normalmente do estúdio. Mas aí no momento de ir pra ambulância, né, gente? Aí começa o show para angariar votos, né? Porque todo mundo desesperado pra virar um mártir, né? Nossa, atuou o todo. Wolf Maia. Gente, ele na ambulância. Parece, assim, que ele está... Ele levou um tiro. Que ele tá a um peido da morte. Não, e a filmagem é dramática, tá? A filmagem é impressionante. Olha, gente, olha isso. Gente. Olha isso. Gente, não, peraí. Gente, olha assim. Não, gente, não é possível. Olha isso. A situação dele, ele balançando como se tivesse morto. Gente, parece que ele teve um AVC, sei lá. Olha o trânsito, já tá resolvendo. Gente, as lentes do dente pulando pra fora. Parecendo o Trident. Olha aqui. Ah, não. Tudo tem limite, sabe? Ah, não. Até pra patacoar a gente tem que saber parar. Tá, tudo bem. Tomou a cadeirada mesmo, né? Realmente, ninguém quer tomar uma cadeirada. E não é agradável, né? Dói tomar uma cadeirada. Mas, gente, pelo amor de Deus. O que é isso aqui? Esse drama? Ah, não. É de se tirar o chapéu. A atuação, né? Não, de volta. Por que que eu penso... Por que que tem tanta gente nessa ambulância? Por que que tem tanta gente nessa ambulância? Por que que tem um carro seguindo a ambulância? Olha, Matheus, tenso que o povo esquece o Bolsonaro em 2018. Mas eu acho que ele tentou fazer exatamente isso, sabe? Eu acho que ele pensou, tipo assim, nossa, tomei a cadeirada. É agora. É agora que eu vou vender a cadeirada. Mas eu acho que virou mais piada, não foi não? Porque ele já se comparou ao Bolsonaro e ao Trump. Ah, gente, mas cadeirada não se compara com facada e tiro. Ah, poxa. Me desculpa, mas cadeirada não se compara. Olha aqui, gente. O momento da diva. Por favor. Olha. Girl, where do you think you're going? E aí perguntaram pro Marçal, né? Olha só como que a política é hoje em dia, né, gente? Ele abriu uma caixinha de perguntas. Isso porque eu tava morrendo, né? Na ambulância. Lá da ambulância. Mas aí, né, assim que desligou a câmera, abriu a caixinha de pergunta no Instagram. Ele mandou a caixinha igual aquele povo solteiro. Manda. 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 Aí perguntaram, meu prefeito, você vai perdoar o da pena? E ele falou, eu libero perdão sobre a minha tentativa de homicídio. Ele falou que a cadeirada foi uma tentativa... A tentativa de homicídio do Datena, né? Aumentamos um pouquinho, né? Aumentou um pouquinho. Estamos aumentando um pouquinho a história. É, tá crescendo. Pra quem achou que a estratégia de vitimização do Marçal lhe geraria algum lucro, depois de virar meme, né? Porque ele virou meme, né? Vocês viram a cena, né? Até no seio da direita, o coach recuou. E agora adotou um discurso de nem doeu. Disse ele morrer na ambulância, né? Pagando de superior. Uma cena deprimente. Vou sair daqui e vou fazer o corpo delito no IML. Não tem como. Não faz sentido o cara fazer um negócio desse. Não faz sentido. Então, assim, foi um esbarrão. Não, peraí. Foi um esbarrão? Então você fez aquele dramaturgo por um esbarrão? Ele ainda falou, ó. Um comedor de açúcar daquele tamanho. Ele é mais lento que um bicho preguiça. Mas eu fui uma oferta ali. Ah, vamos voltar. Ele falou que foi só um esbarrão. Cadê ele na ambulância? Vamos ver de novo, então. Vamos ver de novo. O esbarrão. Lembrando que agora ele tá falando que não doeu. Foi só um esbarrão. Então vamos ver, né, gente? Como que você lida com um esbarrão? Mudando a narrativa. O povo já dando até choque nele pra ele reviver. Porque primeiro ele tava quase... Era uma tentativa de homicídio. E ele teve que ir de ambulância pro hospital. E agora foi só um esbarrão. Olha o esbarrão. Ó. Olha isso. Gente, esse povo fazendo um drama do lado de fora. O trânsito tá livre, meu amor. O trânsito tá livre, tá no túnel. Você tá sinalizando o quê? O trânsito tá livre de o povo sinalizando, assim, do lado de fora da ambulância, fazendo um drama. Não tem ninguém nem pra sinalizar. Gente, que papelão. Nossa senhora, sabe? O oxigênio na boca dele. Por que que ele tá sem respirar? E aí, vamos ver alguns memes sobre o assunto, né, gente? Porque, como o Pablo Marçal percebeu, ele virou o meme. Ah, inclusive, vocês lembram de quando o Serra tava concorrendo com a Dilma? Que jogaram uma bolinha de papel na cabeça dele e ele foi pro hospital fazer tomografia? Teve isso também. Bota no Google, assim, rapidinho. Olha aí, gente. O drama. Foi a mesma coisa. Ele levou a bolinha de papel... E ele foi fazer a tomografia, não foi? Foi fazer. Falou que o PT tinha tentado matar ele, não sei o quê. Olha, José Serra interrompe a atividade na campanha após ser agredido. Agredido. Uma bola de papel. Olha a cara de drama. Olha isso aqui. Olha a cara de coitado. Eu amo essa também. Olha ele. Ai, tadinho. Que barra. E a mão, olha só. A mão tá numa posição aqui, na foto de baixo tá em outra. É, mudou. Ele esqueceu. Ele não sabe... Onde que bateu. Já não sabe nem onde é que bateu. Olha aqui alguns memes, gente. Cadeira do Datena para a presidência. Para a presidência não, né? Para a prefeitura. Vocês voltariam? Prefiro o quê, gente? Datena, Pablo Marçal ou a pobre da cadeira? Ah, é a cadeira. Pablo Marçal, mas da cadeira... Cantora preferida do Datena por quê? Não entendi essa. Não entendi o da Cher. Aqui, ó. O que foi? Alguém explica a piada? Não entendi. Fala isso em voz alta. Cher. Ah! Cadeira em inglês. Entendi. Ai, gente. Às vezes eu sou um pouquinho inteligente. Às vezes eu sou um pouquinho burrinho. Eu acordei vendo essa imagem aqui. Essa foi a primeira imagem que eu vi quando eu acordei. E eu não tava entendendo. Não tava entendendo. Essa imagem realmente marcou. Ai, gente. Que eu amo. Vocês se lembram dessa reportagem do Datena? Você é a favor de debate com cadeirada? Porque isso aqui é uma referência a um... Eu vou até abrir aqui pra vocês verem. Vai abrindo. É maravilhoso. Demais esse vídeo. Que é o vídeo que o Datena tá falando se as pessoas são a favores de manifestação com quebra-quebra, né? Que foi na época dos centavos que elas subiram do ônibus, né? Da passagem de ônibus. E aí o povo vota que sim. É a favor sim. O Datena fica revoltado. Me inclua fora dessa nesse negócio de baderna. Me inclua fora dessa. Entendeu? Eu acho que o protesto tem que ser pacífico. Não pode ter depredação. Não pode impedir via pública. E joga esses caras... Aí, gente, ele vai abrir a enquete, né? Você é a favor desse tipo de protesto? O sim tá ganhando. Sou a favor sim. O protesto de quebrar tudo e tal. É legal. Quer dizer, a opinião do povo prevalece. Eu não quero aqui... Revoltado. Poxa, mas como assim? Até que ele decide e pensa assim... Não, peraí. Tem alguma coisa errada. Aqui tá a enquete. Não. E sim. O sim tá ganhando. Aí ele pensa, não, não é possível que as pessoas estão a favor de baderna. Aí ele fala, vamos reformular a pergunta. Eu não teria aumentado. E o sim tá disparado. Não teria aumentado mesmo. Mas faça a pergunta do jeito que eu pedi, por favor. Aí ele pediu pra mudar a pergunta. Pediu pra mudar a pergunta. Pediu pra mudar a pergunta. Porque não, não é possível que o povo tá concordando. Aí trocaram a pergunta. Você é a favor de protesto com baderna? E começou, gente. O sim já começou. Mas já deu pra sentir. O povo tá tão pê da vida com o aumento de passagem. Não interessa se é de ônibus, se é de trem, se é de metrô. O povo tá tão pê da vida que apoia qualquer tipo de protesto pelo que eu vi. Fiz duas pesquisas. Achei até que uma palavra poderia... É, a gente tá vendo. E aí, eu quero saber do Datena. Você é a favor de cadeirada no candidato? Você é, Datena. É a favor ou não? É a favor de debate com baderna? Será que ele votaria no quê agora? A Eline falou. Já está liberado usar a expressão fazer o Datena? Porque eu tô isso aqui de enfiar a cadeirada no pessoal. Você tá precisando, gente, enfiar a cadeirada em alguém? Olha aqui. Expectativa. O sujeito desafia o popó para uma luta, né? O Pablo Marçal, que ele já fez isso. Ah, é. Em realidade, não resistiu a uma cadeirada de um idoso. Ah, e ainda chamou o Datena de idoso, coitado. É um idoso mesmo, né? Ou não? Quantas o Datena tem? Quantas ele tem? Não sei. Não sabia nem o nome do programa que ele apresentava. Outro comentário. O Pablo Marçal cometeu o erro político de chamar um idoso para as vias de fato. Você sempre perde. Se apanha no idoso, perde. Se bate no idoso, perde também. Ah, ele tem 67. Já tá... Tem 67? Ah, idoso. É a partir de 60 que é considerado idoso? É. Acho que é 60, 65. Ah, gente, mas tem gente com 60 anos, assim, sabe que tá tão bem que eu acho que tem que mudar a classificação de idoso. É, que tá dando cadeirada nos outros aí. Acho que idoso tem que passar a ser a partir de 70. Ricardo Nunes impedindo o Datena de dar a segunda cadeirada, porque ele tentou dar duas, tá? No Marçal é a prova definitiva de que a única coisa que esse prefeito fez em quase quatro anos de mandato foi proteger rico mesmo. O que mais que nós temos de comentário? O que eu quero saber é os comentários de vocês. Deixa aí também. Nunes. Um prefeito que nunca fez nada pela cidade de São Paulo, justamente ontem, resolve fazer alguma coisa e segurar a cadeirada que viria em sequência. Realmente o pior prefeito que essa cidade já viu. Vocês acham, gente? Será que se ele tivesse permitido a segunda cadeirada, o povo ia passar a gostar dele? Acho que não. Aqui, ó. Relembrando. Sinceramente, não ganha nem o prêmio de pior atuação. Esse foi pro Serra fazendo uma tomografia por causa de uma bolinha de papel em 2010. Ai, gente, essa realmente ganha, né? Essa ganha do Pablo Marçal. Sempre dá pra piorar. Olha, e relembrando o histórico do Pablo Marçal, que é um histórico um tanto quanto conturbado, né, gente, da vida dele. Marçal usou, né? O suícido pai da Tabata acusou Boulos de ser usuário e disse que a filha dele iria chorar mais e afirmou que da Atena era um... É uma coisa, né, gente? Porque eu tava vendo um debate lá fora do Trump com a Kamala, a Checa Mala. E aí, no meio do debate deles lá, tinha uma pessoa que ficava como meio que um checador de veracidade das informações, assim. Que quando alguém falava uma coisa que era mentira, uma coisa absurda, a pessoa pegava no meio do debate e desmentia. Eu acho que no Brasil tinha que ter isso, sabe? Porque desde as últimas eleições aí com outros candidatos, né, sabemos muito bem quais são, que isso acontece. A pessoa pega, fala o maior absurdo da face da terra, inventa a maior mentira em rede nacional e passa com uma audiência altíssima. E isso fica por isso mesmo, porque ninguém desmente. Não existe checagem de fato, tipo assim, aí fica numa briga, assim, porque o cara pode falar o que ele quiser e não existe nada. Não tem consequência. Nada. E as pessoas que gostam dele saem acreditando a coisa mais absurda do mundo. Olha, vocês estão assim também? Acordei ameaçando ser produtiva, mas tá foda levantar. Já começando a segunda, sim. Ai, gente, realmente. Mas assim pra mim não é segunda. É segunda, terça, quarta, quinta. Todos os dias é assim pra mim. Na verdade, foi bom dormir antes do debate, porque acordei hoje vendo a cadeirada como se fosse a segunda-feira, me entregando um presente. Eu acordei assim. Eu acordei assim também, gente. Eu acordei hoje, o Matheus acordou antes de mim, aí ele abriu a porta do quarto pra me acordar, né? Aí ele falou, viu a cadeirada do Datena? Eu fiquei meio... Foi a primeira coisa que eu falei mesmo pro Guigo. Falei, bom dia. Você viu a cadeirada do Datena? O Pablo Massal tomou uma cadeirada. Segundo, que vontade de meter atestado hoje, gente. Ai, a pessoa falando. Um monte de gente mandando essa foto aqui pro chefe, ó. Enquanto assiste live aqui no Matando o Matheus Agrito. Enquanto assiste os nossos vídeos. Você tá assim também? Olha, aqui temos dicas também, tá? Para empresários, para empreender. Loja de imóvel que não meter um cupom de desconto pra cadeira vai perder muito dinheiro hoje. Ah, inclusive. E aí a pessoa colocou, ó. Deixo apenas isso. Na Toque Stock. Um presente de agradecimento a partir de 10% com a margem da cadeira aqui, ó. Mentira. Jogue suas mãos para o céu. E a cadeira, se a casa tiver. Com o ocorrido deste domingo à noite e os memes que se seguiram, Blue Sky passou na prova final e completou sua graduação, né, gente? Que agora que temos vídeos realmente, inclusive, sigam a gente lá. Arroba Matheus Agrito no Blue Sky e arroba Oi Eu Sou Guigo também. Já que agora não tem Twitter mais, né? O que vocês acharam, gente? E aí, vocês que são aí de São Paulo, como é que tá a situação? Estão com a cadeira? Vão votar na cadeira? Quem que vocês vão votar? E vocês acham que vai acontecer o quê? Vocês acham que tem chances da popularidade do Pablo Marçal subir ou descer pós-cadeirada e do Datena também, né? Porque eu tô vendo muita gente. Na verdade, porque normalmente quando acontece uma situação dessa, normalmente a vítima, né? No caso do Pablo Marçal. A suposta vítima. E nesse caso, eu tô vendo a primeira vez acontecer o contrário. Boulos pega uma cadeira, pelo amor de Deus, se mexe. Gente, pela primeira vez eu tô vendo acontecer o contrário. A vítima foi o Pablo Marçal que tomou a cadeirada, né? Da agressão, né? Porque o Pablo Marçal não é vítima nem um pouco, né, gente? Ele já tava dando em todo mundo, ofendendo todo mundo, atacando todos os outros candidatos. Mas ele tomou uma agressão física, né? Que foi uma cadeirada. E normalmente, num caso desse, a pessoa cresce muito. Só que no Pablo Marçal parece que surtiu efeito contrário. Parece que o Datena cresceu. Queremos cadeirada do Boulos. Queremos que o Boulos levante e dê uma cadeirada na primeira pessoa que passa na frente. Pois é, gente. Coisa mais maluca. Vocês não acham? Vocês acharam um absurdo essa cadeirada? Passou dos limites? Ou violência pode ser a solução? Numa eleição. E aqui no Rio nada disso tá acontecendo, né? Ai, nossa. Gente, a eleição aqui do Rio tá parada, tá monótona. É porque provavelmente quem vai ganhar é o Eduardo Paes de primeiro turno, né? Pois é, gente. Aí ele já meio que... Não tá rolando cadeirada aqui no Rio, não. Não tá uma competição acirrada. Aqui no Rio o povo tá comentando mais a eleição de São Paulo do que do Rio. Parece que do lado do Paes já foi eleito. Esses dias não. Foi o quê? Foi... Ontem a gente tava passando na rua e eu vi um cara passando falando... Faz o M! Faz o M! Eu pensei... Oxe, mas você tá no Rio? Você vai votar no Marçal no Rio? Será que você está entendendo que a votação para prefeito de São Paulo é só em São Paulo? Tarcísio Mota, pegue uma cadeira agora. Vamos reagir também. Ai, gente. Faz o M. Eu tô falando aí. Faz o M. O M de Matheus, tá? E o G de Guigo. E deixa os comentários de vocês aí. O que vocês acharam sobre esse grande acontecimento? Vamos ver aqui só mais uma vez. Só a pontinha da galera. Vamos, vamos, vamos. Pra gente ver de novo. Só pra fechar, relembrar um momento histórico desse. Nunca é demais da gente. Se vocês vão estudar isso, a gente já tá estudando agora. Eu vou botar aqui pra gente poder ter ao mesmo tempo a imagem da diva. Dato Marçal, 30 segundos pra sua réplica. O Datera não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões. Ele fica inventando conversa todas as vezes. Mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Não, Tatiana. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. E cadê a mulherinha? Bora. Tchau. E assim como ela se foi, gente. Tchau. Nós agora nos vamos. E deixem nos comentários as opiniões de vocês sobre esse caso, tá?